Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jair, eu estou mais uma vez, conforme prometido, a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de Química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre configuração eletrônica e falar sobre um pouco dos números quânticos. Lembrando que quando a gente fala sobre esse mundo quântico, às vezes a gente fica meio apavorado, porque deu um monte de conta, mas a gente vai fazer de uma forma bem simples aqui essa aula, para não ficar muito carregado, relacionado a esse mundo que a gente vê em telas de filmes, por exemplo, do Homem-Formiga, que foi para o mundo quântico. Aqui a gente vai ver de uma forma bem mais simples, bem mais tranquila para vocês. Então a gente vai dar início a essa aula aí, continuando, essa nossa aula 2. Quem não assistiu a nossa aula 1, retorne lá, assiste a nossa aula 1 sobre modelos atômicos, e essa é uma continuidade. Após essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling, para a gente entrar no próximo conteúdo, que vai ser a parte de tabela periódica. Então fiquem ligados aí que a gente vai começar a segunda parte do nosso vídeo, que é a parte de configuração eletrônica. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa configuração eletrônica em níveis de energia. Deixa eu já colocar aqui para a gente usar o ponteiro como caneta. Acho que vai ficar mais tranquilo. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar escrita. Dá para entender, né? Então a gente vai dar continuidade aqui. Para a gente retornar um pouquinho, vamos ver, relembrar um pouquinho o modelo do átomo de Bohr. O modelo de átomo de Bohr seguiu o mesmo modelo de Rutherford, núcleo pequeno e as camadas eletrônicas ao redor. E o elétron só pode emitir energia quando ele sai de uma camada de energia maior para uma camada de energia menor. Então quando os átomos são aquecidos ou submetidos a uma descarga elétrica, eles absorvem energia, que em seguida é emitida como radiação na forma de luz, que a gente falou na aula anterior. Essa luz emitida pelos átomos pode ser estudada em espectrômetros, verificando-se que ela é constituída por linhas com diferentes comprimentos de onda, dependendo aí de qual átomo que a gente está trabalhando. Então isso aqui foi trazido por Bohr. E aí depois disso, a gente veio trazendo alguns modelos atômicos do orbital. Esse aqui então é o Heisenberg. Ele trouxe o princípio da incerteza. O que é esse princípio da incerteza? É impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, por exemplo, agora são 10 horas, 11 minutos e 10 segundos. Onde que o elétron está? Então a gente não consegue determinar com certeza a posição desse elétron, porque ele está em movimento constante. Depois disso, veio Brugli, que ele trouxe o princípio da dualidade da matéria. Ou seja, o elétron apresenta a característica dual. Ele pode se comportar como uma matéria, apesar de ele ter uma quantidade de massa bem inferior aos prótons e aos nêutrons. Mas ele também funciona como energia, sendo uma partícula onda. Depois disso, Schoenberg baseou nesses dois princípios e criou o conceito de orbital. Ou seja, orbital é a região onde é mais provável encontrar um elétron. Aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, aí Boe dirá que ele calculou essas regiões de probabilidade e determinou os quatro números quânticos, que são o número quântico principal, secundário, magnético e spin. Esses quatro números quânticos aí é o que a gente vai trabalhar. Professor, pelo amor de Deus, nós vamos fazer contas de cálculos de química quântica para achar? Não, a gente já vai trabalhar com os números que Pou usou durante os experimentos dele. Fiquem tranquilos. Para a gente fazer uma analogia, então, por exemplo, eu quero saber onde o professor Jailton mora. Então, vocês vão me perguntar. Cidade, que vai facilitar para vocês. Então, a cidade onde o professor Jailton mora, aí depois vocês perguntam qual que é o bairro, porque daí fica meio difícil vocês chegarem na cidade onde eu moro e achar eu aqui, porque tem bastantes habitantes dentro da cidade onde eu moro. Vocês vão perguntar qual é o bairro. Mesmo eu direcionando ao bairro, fica meio difícil vocês me encontrarem no meu bairro, apesar de ser mais fácil que dentro da cidade. Depois vocês vão me perguntar, por exemplo, qual a rua que eu moro dentro do bairro, que já vai me reduzir a uma quantidade bem mais fácil de ruas para encontrar a minha casa. E por último, você vai perguntar qual que é o número da minha casa. Que daí você já vai se direcionar realmente aonde eu estou. Porém, quando a gente... Vou voltar um pouquinho aqui o slide. Quando a gente fala sobre o princípio da incerteza, levando por esse exemplo, então, por exemplo, você chegou aqui em casa com os endereços que eu te dei. Cidade, bairro, rua e o número da minha casa. Porém, você chegando aqui, você vai saber se eu estou na minha sala, no meu quarto, na cozinha, na área do fundo. Vocês não vão conseguir determinar onde eu estou se eu estiver em constante movimentação dentro da minha casa. Então, é isso que traz esse princípio da incerteza do átomo. Então, retornando aqui, esse princípio de exclusão de Pauli aqui, ele deduziu que a natureza não permite que no mesmo átomo existam dois elétrons com a mesma energia. em estados em que coincidam os quatro números quânticos, cada elétron é caracterizado por quatro números quânticos diferentes. Então, se eu tenho dois átomos em um mesmo orbital, eles vão ter energias diferentes. E é o que a gente vai ver agora. Então, para a gente começar a ver isso, a gente vai ver quais são esses quatro números quânticos. Então, a gente tem o número quântico principal, que é definido pela letra N. Essa letra N está relacionada com os níveis de energia do elétron no átomo e ele traz as nossas camadas. Então, lembram lá que a gente falou que o átomo tem sete camadas, começa pela K e termina na Q? Então, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Quando a gente fala em números quânticos, a gente não pode usar as letras, porque não são letras quânticas e sim números quânticos. Então, a gente utiliza esses números aqui para determinar a parte de camadas ao redor do núcleo do átomo e esse seria o nosso primeiro número quântico principal, que fazendo analogia lá onde o professor Jair Tomora seria relacionado, por exemplo, à nossa cidade. Então, eu sei um local bem possível de se encontrar os átomos, porém, ainda é algo bem grande, eu preciso reduzir isso até encontrar o átomo. Segundo número quântico, ele vai ser o número quântico secundário, também chamado de azimutal. Ele é utilizado a letra L para representá-lo. O que seria isso? Então, a gente trabalha os subníveis. A gente tem quatro tipos de subníveis, que é o subnível S, P, D e F. Cada um desses subníveis, eles vão ter também uma numeração, já que a gente trabalha com número quântico e não letra quântica. Então, foi chegado a um número quântico de 0, 1, 2 e 3, sendo o 0, ele representa o subnível S, o 1 representa o subnível P, o 2 representa o subnível D e o 3 representa o subnível F. E aí, cada um desses subníveis, eles têm uma quantidade máxima de elétrons que eles podem suportar. O S pode ser de 1 até 2, o P de 1 até 6, o D de 1 até 10 e o F de 1 até 14. Então, esses aqui são os números máximos de elétron que cada um desses subníveis vai suportar. Depois disso, a gente tem o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético representado pela letra M. O número quântico magnético está relacionado com a quantidade de orbitais que cada subnível apresenta. Então, o subnível S, representado pelo número quântico 0, ele vai ter um orbital. E dentro desse orbital, vou representar aqui como se fosse uma caixinha, dentro desse único orbital, ele só vai ter o número 0 representando o número quântico magnético. No P, a gente tem três orbitais, então, vou representar aqui por caixinhas também. Então, a gente tem um do ladinho do outro, não está ficando muito bom esses quadrados, mas a gente tem três quadradinhos representando aqui, então, esses orbitais. No orbital do meio, a gente representa com o número 0. Do lado esquerdo, menos 1. Do lado direito, mais 1. Lógico, porque esse aqui só vai ter três orbitais. O D, ele já traz um orbital a mais, então, ele tem aqui, vou tentar fazer direto, tem cinco orbitais. Então, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o orbital do meio sempre é o zero, lado direito negativo, lado direito positivo, como esse tem dois orbitais a mais do que o P, logicamente, agora a gente vai ter o valor menos 2 e mais 2. E por debaixo, a mesma coisa, já que agora no F, a gente tem sete números de orbitais. Então, a gente vai acrescentar aqui mais uma casinha referente a esses orbitais. Então, aqui, vamos dividir aqui as casinhas. Sempre a do meio, então, vai ter o número zero, as do lado direito positivo, as do lado esquerdo negativo. Como aqui a gente tem dois orbitais a mais do que o D, então, a gente vai ter agora acrescentando o menos 3 e o mais 3 nessa conta. Tranquilo? Vamos passar agora para o último número quântico, que é chamado de número quântico spin, representado pela letra S. Esse número quântico spin indica a orientação do elétron ao redor do seu próprio eixo, ou seja, se ele vai girar para a esquerda, se ele vai girar para a direita. E aí, ele vai assumir valor de meio, sendo possível menos meio ou mais meio, porque ele só vai poder girar para a direita ou para a esquerda. Tomem cuidado aqui, pessoal, porque dependendo da referência com que vocês forem procurarem, alguns trazem como setinha para baixo positivo e setinha para cima negativo. Eu gosto de trabalhar aqui para cima positivo, para baixo negativo. O importante é que a gente não coloque em duas setinhas na mesma direção. Então, preste atenção aí no exercício que vocês vão fazer e ver qual que é a orientação que ele está mandando usar. Aqui, a gente vai usar a setinha para baixo como negativo, setinha para cima como positivo. Aí, a gente vai fazer o preenchimento dessas casinhas relacionado aqui, por exemplo, com a regra de Hund. Cada orbital de subnível que está sendo preenchido recebe inicialmente apenas um elétron que está representado por essas setinhas pretas aqui embaixo. Somente depois do último orbital sendo preenchido é que a gente começa a voltar preenchendo o primeiro orbital com a setinha para o outro lado. Então, por exemplo, aqui foi preenchido. 1, 2, 3, 4, 5, retorna colocando 6. Então, nesse caso aqui, vamos ver quantas casinhas tem aqui, quantos quadradinhos. Tem quadradinho 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu tenho 5 quadradinhos, eu estou me relacionando a qual subnível? Ao subnível D. E aí, os números que a gente vai ter aqui, sempre o do meio é zero para a esquerda, menos para a direita, mais. Então, aqui eu tenho 1, menos 1 aqui, com menos 1 aqui. Esse aqui, a gente pode chamar ele de menos 2. E esse aqui, 1 mais 1, mais 2. Então, esses aqui são os números referentes, por exemplo, a esse nível de energia do elétron. Para ficar mais simples, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender aonde que a gente vai encontrar esse elétron. Aqui eu deixei para a gente tomar como base, para procurar. Vou trazer aquele exemplo ali, 3D6. Ou seja, o meu elétron de maior energia vai estar na camada 3, subnível D, obtendo 6 elétrons nesse subnível. Então, vamos lá, colocar os números quânticos para essa representação aqui. Qual é o número quântico principal representado pela letra N? Então, a gente está aqui no terceiro. Então, o N aqui vai representar o número 3. Ou seja, esse elétron vai estar na terceira camada. Passando agora para o segundo subnível aqui, o segundo número quântico, que vai ser o subnível representado por L, a gente vai olhar. Então, qual é o subnível que ele está aqui no subnível D? O D é representado pelo número 2. Então, eu sei que o endereço dele vai estar N igual a 3, L igual a 2. E para a gente fazer esses últimos dois aqui, que seria o valor do número quântico magnético e do número de spin, eu recomendo vocês a fazer os quadradinhos. Vou fazer aqui do lado. Meus quadradinhos aqui não ficam tão bons, mas vai dar para entender. Então, vamos fazer os quadradinhos aqui. Qual é o subnível que a gente está trabalhando? D. O D, vamos lembrar aqui, o S tem um quadradinho, o P tem três, o D tem cinco. Então, eu venho aqui e vou desenhar os cinco quadradinhos aqui ao redor. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui a gente tem os cinco quadradinhos. E aí, seguindo a regra de Hund, a gente vai preencher seis elétrons aqui em cima, lembrando que os elétrons, eles são representados pela setinha para cima, setinha para baixo, né? Lembrando que a gente vai começar a preencher com a setinha para cima. E aqui eu estou trabalhando com setinha para cima, valor positivo, setinha para baixo, valor negativo. Então, presta atenção no que o exercício está trazendo para vocês. Então, primeiro eu vou ter que preencher todos para cima, se sobrar elétrons, eu volto preenchendo para baixo. Então, aqui eu vou preencher setinha para cima, uma, duas, três, quatro, cinco. Quantos elétrons a gente tem? É cinco? Não, professor, é seis. Então, eu consigo voltar aqui e fazer uma setinha para baixo. Qual foi a última setinha que eu preenchi? Não foi nesse quadradinho aqui? Né? Esse quadradinho aqui foi a última setinha que eu preenchi. Lembrando aqui dos valores, onde tem cinco orbitais, aqui vale menos dois, menos um, zero, um, e dois. Então, para o M, o número quântico magnético, se ele parou nesse último quadradinho aqui, o número quântico magnético dele vai ser menos dois. Eu parei com a setinha, a última, para baixo ou para cima? Então, eu parei com a setinha para baixo. Se eu parei com a setinha para baixo, o número de spin dele vai ser menos meio. Olha aí que legal. Achamos o número quântico, os quatro números quânticos magnéticos para esse nível mais energético do átomo em questão. Depois disso, a gente vai trabalhar a parte de configuração eletrônica, diagrama de Linus Pauli, e a gente vai entender um pouquinho melhor por que esse 3D6. Vamos fazer o contrário agora? Vamos tentar procurar qual é o nível quântico aqui maior a partir dos números quânticos. Então, a gente vai ter lá o número quântico N, L, M e o S. Deixa eu preencher aqui para a gente conseguir chegar ao subnível ali. Vamos colocar aqui, que é 4. O L vai ser o 3. O 3. 3 não. Vou pôr o 5, tá? Ó, exclui aqui. Vou pôr o 5. Opa, 5 não. Ih, o professor está doido. Espera aí. Exclui de novo. Esquece aí o que eu falei. Né? Então, vamos trabalhar aqui com o 2. Não, o 2 já tem, né, professor? Vamos trabalhar com o 1. O M, eu vou trabalhar com o mais 1. E eu vou agora aqui, que a gente tinha parado com a setinha para baixo, vou parar com a setinha para cima, tá? Então, vai ficar mais 1. Nossa, professor, que bagunça, né? Vamos procurar agora qual que vai ser esse valor aqui. Relacionado para esse número quântico. Porque esses números quânticos me retomam a essa camada mais energética. Tá? Então, vamos lá. Se o meu número principal é o 4, eu sei que ele vai estar lá na camada N, né? Mas eu não posso usar letras, eu vou usar número. Então, aqui ele vai estar no 4, a camada mais energética, 4. O L, né? O professor tinha feito um monte de coisa aqui. Vamos usar o número 1. Olha lá, o número 1, ele me refere a qual tipo de subnível? O P, então ele vai ser 4P, 4P. O M vai ser no mais 1. O P, né? Mais 1, ele vai estar do lado direito, né? Então, vamos lá fazer as casinhas, ó. E aí, quantos orbitais a gente vai fazer? Somente 3, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, né? Vamos fechar aqui as casinhas. Ele parou, ele vai parar do lado do mais 1, que vai ser esse aqui, né? Então, eu vou ter que colocar meu último elétron nessa casinha aqui agora, tá? E, vamos ver o número do spin. O número do spin é positivo. Então, ele tem que parar com a setinha para cima, né? Então, a gente sempre preenche lá, seguindo a regra de Hund. Para cima, 1, 2, 3. Se eu continuar preenchendo, eu vou pôr setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo. O número de spin está negativo? Não, está positivo. Então, eu tenho que parar aqui com a setinha para cima. Quantos spins eu preenchi aqui? Somente 3. Então, eu sei que o nível mais energético aqui vai ser 4P3, tá? Lembrando, viu, pessoal? Tomem cuidado aqui, porque algumas referências podem trazer setinha para baixo como positivo, setinha para cima como negativo, né? Então, prestem atenção no enunciado antes de fazer essa atividade, tá? Viu que aqui a gente fez do nível mais energético para os números quânticos e dos números quânticos para o nível mais energético, tá? Espero ter ajudado vocês até aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre configuração eletrônica.